A vaquejada é uma manifestação cultural e desportiva genuinamente nordestina que surgiu na época dos coronéis por volta de 1960 a cultura evoluiu virou esporte e atualmente só perde para o futebol em termos de público cada evento de vaquejada dura cerca de 3 dias são finais de semana bem movimentados e além da competição na pista ainda apresentam eventos paralelos como grandes shows e leilões de cavalos os leilões movimentam milhões e impulsionam o agronegócio brasileiro com destaque para o comércio do cavalo quarto de milha uma raça que cresceu e ganhou qualidade genética no nordeste por conta da vaquejada que chega a reunir até mil animais por prova dados da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, a BQM indicam um crescimento de 35,4% na receita apurada pela raça em 2015 até novembro o volume passou por 265 milhões a arrecadação é resultado da venda de mais de 6 mil animais das linhagens de trabalho corrida e conformação em 173 leilões 100 presenciais e 73 virtuais assim é a vaquejada um espaço onde agrega famílias e amigos unidos pelo cavalo e abre espaço para grandes negócios um regulamento unificado criado pela Associação Brasileira de Vaquejada controla as provas priorizando a proteção animal e o cuidado com a integridade física dos competidores circuitos e campeonatos regionais reúnem milhares de pessoas e distribuem milhões em prêmios o campeonato nacional portal vaquejada ranqueia cavalos e vaqueiros que são premiados e recebem troféus de melhores do ano o público formado por diversas classes sociais apresenta um significativo poder de compra oferecendo uma grande oportunidade para aqueles que desejam divulgar suas marcas e obter retorno satisfatório além de manter viva a cultura nordestina a vaquejada proporciona empregos temporários gera renda e impulsiona o turismo de eventos a totem que vocês gostaram do ano que vocês gostaram? O tempo desejitsu